Vem voz com meu pescoço, dá um beijo no seu queixe gêmeo Oiê, meu gêmeo Oiê, vou te ajudar na santa e nos chamando pra curtir com ele Adoro esse sorriso, bobo E a tua cara já assustada Vem voz com meu pescoço e não queira mais pensar E nada Vem voz com meu pescoço, dá um beijo no seu queixe gêmeo Oiê, meu gêmeo O dia tá na santa e nos chamando pra curtir com ele Adoro esse sorriso, bobo E a tua cara já assustada Vem voz com meu pescoço e não queira mais pensar em nada Encosta seu ouvido em minha boca que eu te boto tonta Desliza sua mão no meu cabelo, aperta meu lugar Adoro esse sorriso, bobo E a tua cara já assustada Vem voz com meu pescoço e não queira mais pensar em nada Vem voz com meu pescoço e não queira mais pensar em nada Adoro esse sorriso, bobo E a tua cara já assustada Vem voz com meu pescoço e não queira mais pensar em nada Vem voz com meu pescoço e não queira mais pensar em nada Vem voz com meu pescoço e não queira mais pensar em nada